Agora, meus amores, eu vou mostrar pra vocês os enfeites, tá? De Natal e vou mostrar pra vocês a minha árvore de Natal. E, finalmente, vamos montar, né, essa árvore, gente, porque, ó... E vou contar uma coisa pra vocês, gente. Esse ano o Natal tá puxado, gente. Cada preço que eu vejo, assim, cada loja que eu entrava, eu vejo um preço, assim, de tirar o couro, entendeu? Os preços estavam bem caros, eu andei a cidade inteira procurando um preço mais barato. Mas, enfim, né, gente, eu não queria gastar muita coisa, assim, pro Natal, né, pra enfeite de Natal. Não comprei muita decoração pro Natal, tá? Comprei algumas coisinhas, comprei a minha árvore e comprei algumas luzes, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. E as primeiras coisinhas que eu vou mostrar são essas coisas aqui, gente, que eu não sei o nome também, tá? Eu já esqueci o nome disso e ela é na cor dourada, tá? As cores, né, que eu vou usar pra decorar a minha árvore de Natal vai ser a cor dourada e a cor vermelha, tá? Então eu comprei essa daqui na cor dourada. Comprei também, ó, essa daqui vermelha. Eu tava entre o prata e o dourado, mas eu acho que o dourado fica mais bonito com o vermelho. Aí eu comprei e decidi usar o vermelho e o dourado pra decoração. Então, temos aqui, temos aqui, ó. Eu vou tirar aqui pra vocês verem melhor, gente. Como é que abre isso daqui? Tem que rasgar, tá? Comprei, meus amores, olha só que lindo. Achei muito fofinho, né, esses dois Papais Noéis aqui, tá? Você pode colocar pendurado. Tô pensando em colocar aqui, ó, pendurado. Comprei também, ó. Tem que abrir tudo aqui, gente. Pera aí. Ó, comprei esse daqui, gente. Bem lindo, ó. Ele tem esse sininho aqui, ó. E eu acredito que isso daqui é pra colocar na porta. Eu vou colocar ele na porta, gente. Tá? Que vai ficar bem lindo. Outra coisa que eu comprei foi esse sino aqui, ó. São três sininhos, ó. E você pode pendurar também em qualquer lugar aí da sua casa, tá? Alguns, né, eu vou usar mesmo pra decorar o ambiente aqui de casa. Pra deixar um ar, assim, mais harmônico, né? Pra gente entrar nessa vibe de Natal. E as outras coisas que eu tenho aqui são mesmo pra colocar na árvore de Natal, tá? Então, aqui, ó, eu comprei essa bolsinha aqui, ó. Que vem nela várias coisinhas pra colocar na árvore de Natal, tá? Vem aqui essas bolinhas azuis, né, que eu não vou usar. Comprei essas bolsinhas aqui, ó. Desses presentinhos. Ó, aqui dentro veio vários presentinhos pequenininhos, ó. Que dá pra você colocar na árvore de Natal também. Comprei, gente, essas fitas aqui, ó. Essas fitas vermelhas, tá? Comprei essas fitinhas vermelhas aqui pra colocar na árvore também. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ah! Não pode faltar, né, a estrelinha. E ela é nessa cor dourada, ela é assim, ó. E aqui tem esse negócio aqui que você vai e encaixa na árvore de Natal. E também, gente, comprei luzes, né, que não pode faltar, né? Uma árvore de Natal sem luzes não é uma árvore de Natal, gente. Esse daqui, meus amores, eu vou usar pra colocar na árvore de Natal. Vou até acender aqui pra vocês verem. Olha só! Que lindo, gente, olha. Depois, quando eu colocar na árvore de Natal, gente, vai ficar bem lindo, tá? A outra luz que eu comprei foi essa daqui. Essa daqui eu vou usar pra colocar no fundo dos meus vídeos, né? O preço, né, muito caro. Achei o preço muito caro. É uma rede, gente, ó. Ele tem uma cor, assim, bem quente, como vocês podem ver. E eu tô pensando em colocar aqui, né, que é onde eu vou gravar os meus vídeos. Então, eu acredito que vai ficar um fundo bem legal aí pra vocês, né? Já tava esquecendo de mostrar pra vocês, gente, essas bolinhas aqui que eu comprei também pra colocar na nossa árvore de Natal, gente. Eu comprei duas dessas aqui, ó, na cor dourada e prateada. Prateada, na cor dourada e vermelha. Eu comprei mais dois, né, nesse tamanho menor, tá? Um tamanho bem menor. E também, cada embalagem também tem dez bolinhas, tá? Então, vai dar pra eu colocar na minha árvore de Natal sem problema. E de feitos de Natal, meus amores, foi praticamente isso que eu comprei. E por último, meus amores, eu vou mostrar pra vocês a minha árvore de Natal. Gente, assim, tinham vários estilos, vários modelos, como eu mostrei pra vocês aí no vlog, né? Quem não viu o vlog, vai ver, gente, o vlog ficou muito legal. E, gente, tinham vários modelos, tá? Uns mais caros que os outros. Se vocês vissem os preços das árvores de Natal, vocês caíam de costas, tá? Então, como eu falei pra vocês, é uma época, né, que eu gosto. Eu amo a época de Natal, tá? Mas é uma coisa que a gente vai usar por alguns dias, gente. Então, eu acho que vale a pena gastar muito dinheiro com a árvore de Natal, tá? Então, eu comprei uma árvore bem simplesinha. Tinha um modelo aí que eu queria muito comprar, mas tava bem caro. Aí eu decidi não comprar. Então, meus amores, vai ser aqui nesse espaço, ó, que eu vou colocar a nossa árvore de Natal, tá, gente? Que é o espaço que eu achei que fica mais lindo aqui em casa, tá? Então, eu vou colocar nesse espaço aqui. E aqui, como vocês podem ver, ó, temos aqui todas as decorações, os enfeites que eu comprei, tá? Que eu mostrei pra vocês. E aqui, gente, ó, aqui nessa bolsa tem a nossa árvore de Natal, tá? Vou tirar ela aqui pra vocês verem melhor o tamanho dela, tá? Vou colocar ela aqui em pé pra vocês verem mais ou menos como é essa árvore de Natal, tá, gente? Ela aqui da sacola, gente, e assim parece que é duas árvores de Natal. Então, ó, como vocês podem ver, aqui tem esse buraco que você vai encaixar a árvore e ela vai ficar bem grande, tá? Então, eu vou colocar ela aqui pra vocês verem como ela vai ficar de pé. Bom, meus amores, ó, abri aqui, ó, a nossa árvore de Natal, gente. E ela ficou assim, tá? Bem grandona, como vocês podem ver. Pra mim tá um tamanho ok, tá? Então, eu vou deixar ela assim e agora eu vou começar colocando os enfeites, tá? Então, bora lá! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pois, finalmente, né, a minha árvore de Natal está montada, gente. Eu tô muito feliz. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei. Se inscreve aqui no canal e me siga lá no Instagram, tá? O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra vocês irem lá e me seguirem. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.